A sociedade está sendo acusada por três ex-namoradas por violência doméstica. Na tela, você vê as imagens de quando ele chegava a um campeonato de jiu-jitsu e foi conduzido por policiais militares da delegacia. Mas, pasme, o lutador de jiu-jitsu, Tiago Gomes de Oliveira, de 41 anos, está sendo investigado por pelo menos oito crimes diferentes contra ex-namoradas em Goiânia. Segundo a polícia civil, além de agressão física, violência psicológica e ameaça, o homem também é suspeito de estuprar uma das vítimas quando ela estava inconsciente e transmitir infecções sexuais à outra parceira. Três mulheres que já se relacionaram amorosamente com Tiago procuraram a delegacia para denunciá-lo por crimes previstos na lei Maria da Penha. Mas há suspeita que mais mulheres tenham sido vítimas dele, além de outros crimes praticados. Olha, Carlinha, a gente já estava aqui abismado por ele estar sendo denunciado por violência doméstica por três ex-companheiras. Mas agora, o complemento de um estupro consumado com a transmissão de doenças sexuais, meu Deus do céu, o que a gente pode dizer de um caso desse? E olha, casos como esse, de agressores como esse, tem a todo instante, a todo momento. Vocês podem ter certeza que a gente está aqui agora fazendo o programa e tem várias mulheres sofrendo violências como essa que apareceu, que é estarrecedor. Esse cara tem que estar preso, viu, Renato? Verdade. Preso, 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 preso. E tem que ficar, tem que ficar. As leis devem ser mais severas no nosso país. E, infelizmente, a gente está toda hora falando sobre situações de violências com mulheres e a gente precisa, precisa ir atrás de leis mais severas. Eu não vou calar a minha voz, porque eu também já fui vítima de violência doméstica, Renato, e eu sei na pele o que é isso. Então, eu uso essa minha voz para poder ajudar outras mulheres, porque eu transformo essa minha dor em luta. Porque não é fácil, viu? Não é fácil. Mas, ora, vamos lá, vamos mudar de assunto e vamos falar de...